Mas vem, com todo o respeito, como manda a nossa lei, a nossa regra, a nossa cultura, e estamos aqui para aprender melhor. Mãe, minha filha, como estás? Bem, graças a Deus, aqui na Terra Santa, visita familiares, e então aproveito, não é? Falar um bocadito de mim mesma. De quem é? O que é que é importante? Sou a Luísa Rocha, casada há mais de 46 anos, mas com uma vida já de vivência há 51 anos, com José Carrasquinha, temos cinco filhos, sou mãe de cinco filhos, avó de oito netos, oito, deixe-me lá contar, três, cinco, sete, oito netos, oito netos e uma bisneta. Uma bisneta já, já disse bisavó? Sim, já sou bisavó, nasceu precisamente no dia das eleições em Angola, 24 de agosto. Uau, é abençoado. É verdade, é verdade. Mas velho Carrasquinha, olha, eu fiz a apresentação no início, falei de Zuzi de Angani, mas, mais conhecido mesmo na Praça do Lama por Carrasquinha. Acho que é preciso esclarecer devidamente. O Zuzi, são os zairenses que falam assim. Ok. Este nome deriva de uma das línguas nacionais lá, que é o pingondo, é Zuzi. Zuzi. Grazuzi. Grazuzi. E o Grazuzi, o que é que se fez? Mas o que é que eu fiz? O meu nome começa por Zuzi Carrasquinha. A minha mãe é a Dona Ana. Então, eu sou de Zuzi de Angani. Suprimo a ilusão, fica Zuzi de Angani. Isso adotei quando estava no cativeiro. De um dos partidos políticos, lá do meu país. E então, adotei esse nome e disse, epá, eu não vou morrer aqui, estou com preguiça de morrer aqui, então, adotei esse nome. Mas Adora, isto mais ou menos em que período histórico, em que anos mais ou menos? É, o cativeiro vai de 77 a 79. 77 a 79. Ok, ok, ok. Naquele período, a história da Beligerante, bom, hoje não vamos falar de política, mas permitam-me fazer essa pergunta. Naquela altura, porque ele nasce em 78, naquele período, a história que nós conhecemos era o Nita, a FNL ainda estava em campo ou já não? Não, a FNL militarmente já não existia. Ok, ok. Quer dizer, a FNL, quando é que verdadeiramente ele deixa de fazer as suas malabarices militares? É, epá, primeiro, não acho que seja um malabarices, mas pronto. Ok. Vamos lá. A questão metafórica. É. Em 76, em 1976, em 75, ainda proclamou também a outra independência. A FNL, estávamos em vias de ficar, como os ianques gostam, Angola do Norte, Angola do Sul, mas isso não pegou. E, então, na sequência dessa falha, vamos lá, independentista de 75, a FNL praticamente extingue-se militarmente em 1976. Mas, velho, de facto, eu aproveito e nós, do Bem Haja, aproveitamos essa ocasião, é mesmo para entrarmos naquilo que é temática dessa rubrica, a vida conjugal. E, ouvindo a nossa mamã, 51 anos de vivência. De vivência. 46 anos de casada. De casada. Sim. Primeiro, tiveste que... Primeiro namorei. Namorou. Depois... Engravidei. Engravidei. Fiz o primeiro filho. Ok. E, a seguir, nos casamos. Portanto, um período de 46 para 51, cinco anos de, portanto, criar o primeiro filho, o casamento. É... Não, mas aquilo foi... O namoro é que foi um pouco mais longo. Ah. O namoro foi de três anos. Namoramos durante três anos. Três. Três. Três anos. Depois, no quarto ano, ele queria conhecer melhor. Ok. E disse que era comigo que queria casar. Uhum. Daí, então, tudo aconteceu. Aconteceu. Pois. Olha, aproveitando este, 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 este promenor. Na vossa altura, na vossa época, o namoro era assim tão longo, era um hábito. Porque, hoje em dia, há pessoa que se conheceu seis meses depois de casar. Um ano e meio depois de casar. E outros até que namoram dez anos. Dez anos. E só depois casam. Sim. Mas, na vossa época, como é que era? Bem, naquela época também havia um bocadinho mais de respeito, não é? E, então, uma pessoa cuidava-se um pouco mais para evitar outras situações. A razão pela qual namoramos durante os três anos. No quarto ano, depois, envolvemos-nos. E, ali, os beijos foram a ir além. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Mas, agora, é assim. Na fase do namoro, eram as escondidas? Ou aquilo tinha que ser mesmo já as portas abertas, os pais? Não. Naquela altura, ainda eram as escondidas. Ele estudava na Escola Comercial. E eu estudava ali no Oscar Ribas. Então, ele saía da escola, ia buscar-me. E namorávamos no Jardim, ali, no primeiro... No primeiro de agosto, ali no... Jardim do Rio Seco. No Jardim do Rio Seco. Era no Jardim. Saíamos da escola, lá íamos, não é? Com todo o respeito. Ok. Nós fomos caminhando. Ok. Mas a Escola Comercial, onde que era? É sempre ali no primeiro de agosto? Vicente Correira, no primeiro de agosto. Não. Antes, quer dizer... Quando isso aconteceu, a escola já tinha saído da baixa, inicialmente. A Escola Comercial, sim. Ok. Mas nós não somos daquela Escola Comercial, por exemplo, onde estudaram certos adultos que estão lá no governo, não é? Nós somos... Porque... Essa Escola Comercial Vicente Ferreira, que saiu no atual primeiro de maio, ficou pronta, se não estou enganado, em 1969 ou 70. Uau, uau. Mesmo na era colonial. Sim. Sim. Foi antes da independência. Antes da independência. Bons momentos? Sim, bons. Bons momentos, bons momentos. E... Estudamos lá. Ok. Ok. E como é que era... Como é que era o... Digamos, o ritmo académico, o conteúdo, a vivência? Aquilo era mistura, o filho dos portugueses, os anglanos... Bom, na altura eram vocês também portugueses. Sim. Cantávamos o hino lá dos gajos. Agora estou um pouco... Já não me lembro bem. Cantava. Sempre eram os heróis do mar? Sim, esses dois heróis do mar. Ok. Conhecíamos onde é que nascia o rio... O rio Tejo, Guadiana, Douro. Minho, Trás, Os Montes, Alto, Douro, Douro e Litoral. Mas tínhamos que cantar. Oh. História naquela altura. Ok. Ok. Eu até estava a passar da mocidade portuguesa. Epa! A mocidade portuguesa o que era? Epa! Vamos considerar que é a Jota... Do Partido da Ação Nacional Popular ou coisa parecida. Que era Gandu do Salazar? Sim. Ok. Aliás, era regime de partido único. Parece que um dos movimentos lá do meu país também aprendeu a mandar sozinho. Como é que foi o momento em que quando viste a mana, a tia... Podes nos contar um pouco se te lembras? Acredito que te lembras. Como é que aquilo foi? Tinha muitas. Mas porquê? Ah, opa! Olha... Você, às vezes, está assim a ver um quadro. Se você fixar muito no quadro, vai perceber que os pormenores é por isso que se diz que a exposição de um pintura não é uma coisa qualquer. É para se ter olhos de ver. De ver. É... Digamos que no meu caso foi esse. Ok. Bem que... Às vezes estou a dar uma de poeta para colorir aqui a conversa. Epa! Olhei... Olhei... A madama... Ou a quilumba... Como é que... Atirei o meu palpite. E lá fomos... Começamos e fomos andando até agora. Até agora? Sim. E... Minha tia... Quando ouviste, portanto, os primeiros avanços do mais velho Carrasquinha, qual foi a tua reação? Lembras-te? Bem... Já não me levou bem. Já não me levou bem. Mas aí também eu desisti um bocadinho, não é? Não deixei que as coisas avançassem por aí além. Ok. 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 Continuamos. Ok. Até que depois um dia eu disse. É contigo. Ok. 51 de vivência, 46 anos de casado, não é pouco. São muitos. Hoje, nos nossos dias, nós vemos casais, no momento do namoro, é tudo mar de rosas. Portanto, vão no noivado, casam. Assim que iniciam a casar, um ano, dois anos depois, eu não sei porque é que eu te casei. Eu não sei porque é que eu te casei. Como é possível 51 anos, é preciso engolir muitos sapos? É. Paciência. Atenção. Nós aqui estamos em 51, não é? Há indivíduos que estão há mais tempo que nós. Há indivíduos. É. Portanto, isso, no nosso caso é um número. É verdade que parece que já entramos no grupo dos irresistentes. Agora, tudo que é percurso tem anticorpos no caminho. Sapos e tubarões são um gajo de engolos mesmo. É. É. Às vezes, quer dizer, você tem... Há um momento que você chega à conclusão que tem que fazer cedência. A conversa, às vezes, não está te agradar. É... No meu caso, não vejo piada bater mulher. Manda aí um palavrão daqueles científicos e vamos embora. Pronto. A seguir, a raiva acabou. Voltamos a mesmo. Estou. Estou muito. É. Mas, são perguntas. Eu vou procurar ser o mais provocador possível, pelo respeito que eu tenho para vocês. Não está a pesar ser tão provocador. Mas, permitam-me, entre vocês os dois, mano, o que é que achas do caráter do Mano Carrasquinha, do Tio Carrasquinha, do Cota Carrasquinha, é muito difícil? difícil entre vocês dois quem é que é o mais difícil às vezes ele é meu esposo mas é uma questão de compreensão se não houver compreensão no entendimento então tem que compreender ceder algumas coisas para poder continuar ok para ver entendimento porque senão nós temos que ir culturalmente na cultura do casal africano a mulher é muito submissa ao homem mas esta submissão muitos hoje talvez tenha estado a interpretar mal pensam que a submissão é ser escrava será que é isso tu vives isso viveste isso no teu durante os 51 anos não tanto não digo isso né porque já éramos pessoas liberais e ali não havia escravidão havia apenas compreensão conversa para que chegássemos até hoje ok ok mas velho e as mulheres que pensam que ser submissa a escravidão é mais velho eu sei que tens um potente mesmo não tem depois uma bagulho como é que eu te chamo eu tenho que chamar hoje de um tome né um tomo é uma biblioteca viva eu sou só o manzuza mais nada não faz mal aquele manzuza mesmo é pá eu porque hoje nós temos visto eu sei que está raciocinado para fazer para me responder a primeira e eu remato já segunda me responde as duas porque hoje nós vemos a intolerância no nos casais é por isso que existem muitos de vossos a violência doméstica principalmente os homens que vão muito em cima das mulheres porque a mulher respondeu mal já já deste uma resposta inteligente penso que os humanos que estão nos seguir também não são assim tão estúpidos já apanharam uma boa um bom conselho mas acrescenta um pouco mais na gente opa repara só o que eu acho e presumo que muita gente pelo menos aqueles que não pensam com os pés sabem que não há relacionamento fácil quer dizer não é linear eu é uma vez um dos meus momentos filosóficos porque eu também quando me apetece vir o filósofo e eu disse que é o a vida não é e não é é uma sequência de boa de boas coisas tem coisas em coisas mais também no meio dessas boas logo se uma pessoa interiorizar isso naturalmente que quando quando vê que a esposa está difícil porque se ela fizer certas exigências é compreensível porque há aí um aspecto por exemplo que eu abomino a mulher tem que me servir para você não pode levantar para servir a comida eu até costumo dizer se eu fosse mulher põe lá um monte de sal no prato do gajo e tal mas tá aí essas coisas básicas agora sim senhor nós mesmos temos é conveniente que sejamos os líderes porque já encontramos vamos lá essa situação já me lembrar se calhar até antes de deus nascer já era assim então mas não vamos tem que ter um que líder e essa liderança vamos lá por essas três razões históricas e e outras mais se quiser culturais que este culturais é que eu não vou por aí é indicam que o homem é que o cabeça da cobra que eu quero com isso dizer não é o chefe do casal vai fazer tudo para que a coisa corra bem é no tempo dos meus bisavôs e avós mas provavelmente até não se as mulheres não trabalhavam mas porque nós propostais homens que tem o papel de liderança e aí coartaram esse direito das mulheres estudar mulher não vai me estuda para quem tem que ser bonita arranjar é por isso que eu costumo muitas vezes dizer que a maior parte das mulheres pensa torto e justamente porque foram se acumulando erros atrás de erros e hoje elas reivindicam e com razão eu estou do lado delas desde que não não ultrapassem certos certas convenções sociais ou naturais os padrões os padrões até a ordem estabelecida digamos assim de facto se você tem mulher aí que você se meter com ela mão a mão levas uma tareia completa é possível que ela te mate a porrada mas isso não significa que as mulheres possam ir para a guerra no meu caso olhar antes de Deus nascer o burro é teimoso em todos os momentos da história você você lhe diz epá isto aqui não está bom tem coragem de dizer não sei isto aqui é verde ele diz não isso é branco eu não é vou na naquele naquela linha de pensamento de que a gente vai tentar a primeira vez ajudar dizer epá o melhor é mesmo assim assado cozido não pegou insiste mas é que a a minha colega fala que é 77 vezes vezes seta o que não ah 77 sim 77 27 para perdoar pois eu essas confianças não gosto as sagradas escrituras não dizem isso deixa lá as sagradas é para aquele gajo que se entende com os sagrados ah é o ah o o o é o o o se o o o o o o o o o E então ela sente-se mais amada, diz que ele tem mais preocupação. Por aí, por aí. Agora, não é que tem a diminuir, como tem telefone. Não olha o telefone. Tem muito gás. Mas não são naturais, não se sente aquele profundo. Sim. Por esse tempo que você anda preocupado, você vai gastar dinheiro no carapá ou na coxa de frango. Esse aqui é o nosso menu principal. Ok. Você vai se lembrar de mandar flores e comprar flores. Não. Pega aí no vídeo. E a malta parece que só conhece rosas. A minha filha, porque... É só que o difícil dipping frpop. Então a minha filha. Não, mas não é? E a filha de laranja? Não. Não. Não é? Não. 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 Elas. Não. Sociais ou naturais. Os padrões. Até a ordem estabelecida, digamos assim. De facto. Se você tem mulher aí, você se meteu com ela mão a mão, levas uma tareia completa, é possível que ela te mate a porrada. Mas isso não significa que as mulheres possam ir para a guerra. No meu caso, acho que as mulheres podem participar na guerra, mas ir não. Participam como ficam lá no gabinete, façam as planificações de combate, façam o que quiserem, mas lá na frente não. Este é o pensamento aqui do fulano. E a fulana, a mulher pode ir mesmo na linha de combate? Pois as mulheres também já estão. Já estão. Eu naquela altura, em 77, eu já fui da ODP, jurei bandeira. Fui, tive, cumpri o serviço militar pela ODP. Ok. Pois. Mas lá mesmo na frente daqui, tá, 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 tá. Não, não. Lá não. Lá não. Aqui o Magno tem razão. Não, mas já há mulheres também, já há mulheres também na frente do combate. Elas vão. Ok. Porque naquela altura, em 77, era obrigatório o recenseamento militar. Mas agora, historicamente, Manu, Cota Carrasquinha, África, subimos, né, em várias frontes, várias frontes mesmo, faltamos a falar da era dos, dos nossos ungunduma e o resto, lendo nos livros, dizem que as mulheres na altura, há mulheres que iam para as guerras. Eram guerreiras e houve rainhas como a Ginga Mbandi, né, como a Ginga Mbandi. O que é que tens a dizer um pouco da nossa mana, da nossa rainha Ginga? Do pouco que podes nos testemunhar, né, dos teus conhecimentos, das teus investigações. Como é que era a nossa rainha? Oh, pai, é exceção à regra. Se não chega, olha como a história dos pandeleiros, vocês chamam gays, ou o que é. Esses são exceção. Como é? A ordem estabelecida. A ordem estabelecida. Agora, tens duas coisas, compreendê-los ou aturá-los. No caso da rainha Ginga, você próprio está dizendo rainha Ginga. é pouca, houve aí, não é? Várias mulheres célebres, etc, etc, mas essa aí é por inerência do cargo do pai dela ou algo parecido, não é? Porque ela torna-se rainha. Rainha. e então tem que comandar o seu império, o seu reino. Presumo que é isso que fez dela combatente ou guerreira naquele período. que é o triunfo. Mas nunca ouvimos, nunca ouvimos falar na história, quando se fala dela, nunca ouvimos falar que tinha um marido. Ao menos eu não. Nunca se fala do marido, do companheiro, que seria o rei. Era mesmo terrível, é uma exceção. É, é uma exceção. Você tinha marido, ele lá sabe, agora que essa hora já está no céu entrou no inferno. A malta, você não sabe. Tia, quais são os momentos em que tu precisavas da participação dele nos assuntos mesmo assim, digamos assim, domésticos de casa, tipo, fazer compras ou em casa, não sei, qualquer coisa. Quando é que tu precisavas muito da participação dele? Olha, quando ele esteve no cativeiro. Quando esteve no cativeiro, aí... Sentista falta? Senti. Mas quando ele está em casa, ele participa nas compras? Ah, sim. Ele saiu, o pai dele. Enquanto a isso, não tem como reclamar. Ele até escolhe uma boa fuba de bombom, bem branquinha. Escolhe uma boa fuba de bombom, bem branquinha, que eu gosto. Por acaso, quanto a isso, não tenho problemas. Porque há homens hoje, nem sequer compra querem fazer. Ah, não. Ele para casa faz. 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 E aconselhas aos jovens de hoje? Sim. Também. Sim. Também tenho filhos que fazem isso, que eles beberam do pai. Porque viveram muitos anos lá também. Até bonito. é romântico. É, mas há quem não gosta, gosta que o marido... Pronto, não é? Bem, eu faço uma parte, eu faço outra. Já chegamos momentos de compramos às vezes as coisas iguais. Iguais. Então, terminamos. Cuidas disso. Mas nesse momento compraram coisas iguais porque ele foi fazer compra... Cada um foi fazer compra. Pois. Chegaram em casa... Acabamos trazendo quase tudo. O que ele comprou também tinha comprado. Olha lá lá. era um desperdício. Desperdício. Pois. Então, aqui tu falas em termos de organização, não é? Sim, sim. Dar tarefas a um, dar tarefas ao outro. É muito importante. Quanto a ciúmes? Ah! Olha, eu já fui. Mas depois achei que não era importante... Dar muito... Muita... Muitos passos. Muitos passos a isso. Senão ele ganhava mais... Mais... Mais coro por isso. E fazia e queria, então... Achei que não. Desliguei. Mas, velho, distantes de ciúmes. Já te deparaste a concorrer com alguém que tentou se intrometer e tal? Não. Tem aquela história que dizem que o coro não é o último a saber. Mas objetivamente eu nunca vi um gajo a satirar aqui na Sincera, né? E fazer mesmo ciúmes. Eu acho que eu não faço. Se um dia fizer, parece que vou dar um martelo na cabeça de um gajo. Acho que não faço. Parece que nunca tive tempo de fazer. Fazer isso. e é bom. É salutar até? É salutar mesmo não se salutar? Não, mas eu estou de ciúme. Eu ouço aí certos... Estava para chamar o nome, mas para não dizerem que eu sou deselegante, não é? É... o que os olhos não veem e o coração não sente. Quem ama faz ciúme. O que é isso? Ah, isso é romantismo barato. Quem ama faz ciúme. que ele fez para si? Que te sentiste amada? Quantos anos? Ah, você está fazendo essa pergunta no fundário que tem 50 anos. Eu sei lá. Já não me recordo. Já não me recordo. Se não se recorda é porque houve tantos? Sim. Houve muitos. Houve muitos momentos. Por exemplo, o 21 de setembro para nós é uma marca. Só nós soubemos. Ok. Então, havia momentos em que cada ano não é que ele fazia lá as suas... O que é que eu vou dizer? Não diz. Você não vai dizer não diz. As suas surpresas. As suas surpresas. As suas surpresas. Em 21 de cada ano. Mas pronto. O tempo foi passando e agora a gente já deixa passar tudo. Agora, existe uma crise. Uma crise. Não sei se vamos chamar de valores ou é mesmo uma força de hábito de hoje em dia. Vamos dizer assim, o romantismo diminuiu o mundo. Os homens não querem mais oferecer as flores e tal. O que é que tens a dizer nisso? Há uns que ainda oferecem, mas há outros já não ligam tanto, não é? Mas quanta importância tem oferecer flores à querida, amada, à esposa? É um reconhecimento. É mais um reconhecimento de amor. E então ela sente-se mais amada. Diz que ele tem mais preocupação. Por ali. Por aí. Isso também. Agora, não é que tenha diminuído, como tem telefone. Manda por telefone. Mas não são naturais, não se sente aquele profundo. Sim. Moro esse tempo que você anda preocupado se vai gastar dinheiro no carapá ou na coxa de frango. Esse é que é o nosso menu principal. Ok. Você vai se lembrar de mandar flores e comprar flores. Ok. Não. Ok. Pega aí num vídeo. E a malta parece que só conhece rosas. orquídea e as malmequeiras e não sei. Já não existem mais. Não. Estás a me levar numa realidade que muitos de nós aqui temos o vício de não irmos de acordo com o que está a passar. Porque a realidade de hoje, por exemplo, em Angola não é tão fácil para todos. Eu não sei se existem tantas lojas de vendas de flores em Luanda. Não sei se todos têm acesso à vida para atacar a quanto que custa um buquê de flores. O sítio onde se vende mais flores lá em Angola e eu por acaso presumo que não, eu não por ser Luanda. Ok. E nós temos uma hora de dizer Angola. Angola, portanto, a diferença principal. e o sítio onde mais se vende flores é no cemitério. E eu por acaso acho absurdo o tipo que vamos enterrar. Não está a ver nada. Um montão lá, um monte de flores. É desperdício. Talvez essas flores servissem, não é? Para eu fazer esse tal gesto de carinho e tal para a miúda. ou a sincera. A sincera. Vamos lá. É. Pronto. Cada um cuida de si. Mas não está a ver piada nenhuma. Não se vê o... É verdade. Deve ter alguns floristas lá. Tem. Tem lá uns tantos. Mas... Tem lá. Tantas floristas. Não aguentam as senhoras. No Alto das Cruzes tem lá. Santana menos que no Alto das Cruzes. Tanto. Porque também na morte há luta de classe. De classe. O Marcos quando falou só se enganou nessa... nessa parte dos mortos. Dos mortos. O resto parece que estava correndo. Ali se eu tiver a exagerar espero que algum morto venha me repudiar. Talvez... Quer dizer... A base do campo é aqui. Como eu gosto de falar uma tonelada de coisa. No Alto das Cruzes. Mas o porquê que as pessoas só naquele momento que eles tendem a querer... É hipocrisia? Não acha? É... Bem... Eu não vou muito para a hipocrisia porque hipócrates a gente tem um bocado ao longo da vida. Ao longo da vida. e isso manifesta-se mais nos momentos de crise. Porque o gajo que tem... Às vezes tem coragem de dizer... É pá... Eu também estou todo lixado. Ou aquele momento leva as flores por uma razão de reflexão da vida? É o único... Quer dizer... É o oferecimento que fazem aquela pessoa que vão deixá-lo que vão acompanhá-lo até a última morada. Ok. Independentemente dos problemas que houve quando estavam em vida. Correto. Sim, sim, sim. Então eu respeito. Uhum. Respeito. Eu respeito. Ok. Ok. É... Agora... Mais velhos, eu queria pedir um conselho de vocês. O que é que vocês têm a aconselhar esses novos casais? Eu também me coloco no lugar. Eu tenho esposa. Tenho três filhos com a minha esposa. E não é fácil a nossa vivência. existem muitos conflitos. Por exemplo, existem aqueles momentos em que os familiares também querem pôr voz. E quando os familiares põem voz, aquilo aquece mais. Olha só, você, para começar, pergunta lá aos familiares que querem se intrometer no vosso assunto. Se ela casou com eles ou contigo. E quem estiver a falar muito, você tem duas soluções. Ou manda um disparate científico que ele vai se sentir até morrer. Ou... Ou... Falei. Falou. Opa, a coisa está aí, é mesmo vosso. O vosso assunto, vocês resolvem. Agora, se você também for armado que bate, eu penso, não é, que a moça faça as malas e vá-se embora procurar outro tipo decente, porque não tem mesmo piada nenhuma, o homem bateu e depois diz, lutamos. Esse gajo é um covarde. Mas, mas, velho, este, muitas das vezes, não é o meu caso, mas sim, ouço falar de outros casais que têm problemas e muitas das vezes a menina diz, eu só não te deixo por causa dos meninos, mas quem, os que dizem mais isso são os rapazes, os homens, discutem, entre eles já não existe mais aquele, aquele feeling, aquela, né? Ela é uma amiga. Sim, aquele amor, aquela paciência, dizer, eu só estou contigo por causa dos filhos. Muitas das vezes, até não diz diretamente a ela, diz a terceiros, eu só estou com ela por causa dos filhos. Não é bom, não é bom, de facto, porque quando a conheceu, não os tinham, o amor era diferente, depois, o número de família aumentou e ali, acredito que deve estar a passar mais alguém na vida dele. Então, o interesse começa a diminuir e é por ali que depois também as coisas vão embora. Ele vai perdendo aquele amor que tem por ela, porque às vezes também, no início, ela vai se arranjando muito mais e depois, de já estar em casa, já não tem aqueles cuidados que eu tinha antes e ele vai vendo também pela rua, vai vendo uma colega, vai vendo uma amiga, vai vendo, no dia a dia dele, então vai se interessando, porque os olhos dos homens veem muito e vai se interessando mais. olhos é para ver, não é? Mas o cego não vê, tem olhos? É por isso que o cego Aldraba que viu. Eu não conheço a história do cego. Ele disse no careca que viu o vulto e o careca respondeu, até o cabelo ficou arrepiado, ficou arrepiado. O cego disse que viu o vulto e o careca. O careca que não tem cabelo. Não, não tinha apanhado essa. Não tinha apanhado essa. Chegou uma me na redação do bem-aja, portanto, não digo uma denúncia, mas um testemunho, vamos chamar assim um testemunho, sobre mulheres desrespeitosas, mulheres, digamos assim, que não querem nem sequer receber conselho do próprio parceiro. Porque existem aqueles casais que existem, não é? Há incompatibilidades de caráter, incompatibilidades de preparação. Preparação. E, geralmente, estas mulheres os homens tentam ajudar para levar a esposa, a parceira a estar em sintonia, mas elas são remitentes. Não teve uma boa educação, uma boa preparação, porque cada um, quando sai da casa dos seus familiares, seus pais, cada um tem os seus hábitos e costumes. Quando você vai viver com mais alguém, não é? Com um casal, como casado ou juntando com mais algo, juntando a outra pessoa ou parceiro. Então, há coisas que as pessoas têm que ver para poder ultrapassar. Porque ninguém é perfeito, cada um tem os seus hábitos e costumes, os seus defeitos e as suas qualidades. e se para a casa a gente tentar não ver essas qualidades e abraçar os conselhos, então, as coisas depois, quer dizer, não vão para ir além. Tem um tempo que depois o parceiro começa a perder, não é? Com aquele amor. Com aquele amor. Então, depois desiste, vai encontrar alguém com mais atenção, com maiores, melhores qualidades em relação a ela e ali acaba ficando. porque geralmente as formigas não seguem o sal, mas sim o açúcar. Isso é forte. Isso é muito forte. Muito forte. E como é que se pode deste bons conselhos? Agora, mais velho, nesse caso, o homem que está a tentar, mas a mulher continua a não dar conta do recado e a levar sempre, não é? para donçal. Não é desportivo. Não é desportivo. Mas isso é compreensível, então. Sabe por quê? Porque isso é um problema histórico. Começou, se calhar, antes de Deus nascer. Sim. em todos os momentos da história, você você lhe diz, epá, isto aqui não está bom. Ele tem coragem de dizer, não, eu te sei. Isto aqui é verde. Ele diz, não, isso é branco. eu vou naquela linha de pensamento de que a gente vai tentar a primeira vez, ajudar, dizer, epá, o melhor é mesmo assim, assado cozido. Não pegou, insiste. mas é que a minha colega fala que é 77 vezes vezes seta, o que? Não. Sim, 77 vezes seta para perdoar. Pois, eu essas confianças não gosto. As sagradas escrituras não dizem isso. as sagradas é para aquele gajo que se entende com os sagrados. Você que só observa de longe é o tal, digamos, irracional. e vai ter paciência é o tal, o que se diz ter paciência, pá. Fulano. Mas a paciência tem limite disso. Está escrito. Essa foi a minha velha que falou, mas esses gajos puseram lá que foi um tipo, um, como é? Parece um inglês e é boato. Isso foi a dona Ana que falou. E eu, então, o que que dá? Você, um dia, aborrece-se e diz, olha, você que sabe, o que dá? Portanto, quem está a receber conselhos, avalia se o conselho é bom, vamos, vamos andar. Vamos andar. Quem está a ver o que o outro está a tropeçar, deve-lhe dar a mão. De facto, é interessante escutar esse conselho. Muitos vão ouvir, vão beber e vão gostar. Agora, voltando um pouco no romantismo de vocês. Será que tem ido ao cinema? Tem tido tempo de ir ao cinema? Agora já não, agora já não. Mas na época, iam. Epa, pior então, este, 76, são os filmes do Lenin, que duravam quatro horas. O Zorro, o Zorro, o 007, é de ordem para matar. Você ouvia, sabes que na sala de cinema, as luzes apagam. Ok. Não é, ali já não era tempo de trocar beijos, era só de ouvir o outro, a rezona, o filme durava pra caramba. Agora, antes disso, a malta, é isso que ela falou, estamos a ver os Zorros e companhia. Eram os filhos na altura, Sim, o Maningo, também. Sansão e Dalila. Dalila. Mas, quando, quando chegaram, os novos, os novos mandantes, ouve lá. Lênine. Helena procurou o pai. Ok. Tudo em cove. Neve de Davo. Neve de Davo. Ok. Mas, hoje em dia, o cinema, praticamente... Não, é chamado de evolução. Evolução. Eu, sozinho, já cheguei a pensar nisso. Provavelmente, como... Ninguém é uma unidade dispersa. dispersa. Acredito que milhões, para não falar de bilhões, já devem ter pensado isso que eu pensei. Que, antes de nós estarmos aqui, portanto, a gente anda a contar isso a partir do ano zero, né? antes desse ano zero, tal, os arqueólogos dizem que isso nasceu há tantos milhares de anos, antes, antes, eu desconfio que esse tal de milhares de anos antes de Cristo atingiram esses drones aí da lua e não sei quantos. Os outros já devem ter ido. Ok. E um dia, quer dizer, de tanto saberem, acabou. Se foi. Presumo que tenha sido isso. A prova temos agora. Andam todos aí atrapalhados por causa de um reator ou uma usina nuclear. Ok. Que, epá, sem querer ou querendo, se aquilo é atingido, vai dar zebra. Ok. Eu desconfio que antes dessas guerras que temos conhecimento hoje, primeira, segunda, tal guerra de cem anos, não sei o que, ou a batalha de Babalu, onde todos os meus parentes tiveram lá coisa, isso que eu ando aborrecido lá no meu país, não conto uma história completa, não é? Essas guerras todas já aconteceram também no passado e um dia arrebentou mesmo a sério. Portanto, nós estamos a recomeçar. Esse, como é? Alterações climáticas. Climáticas. Presumo que já aconteceu. Não aconteceu? Epá. Eu digo, olha, o Manzuzi estava a delirar. o Manzuzi Ok. Muito obrigado, Manzuzi. Cotas, tios, para alguns avós, bisavós. Foi muito bom tê-los. Não quis mesmo roubar muito tempo. Embora que não fosse ser um pouco. Esses dias, o maior respeito, já não é mais coisa. Cota de Angana, Cota bi de Angana. Cota bi de Angana. Cota bi de Angana. Cota bi de Angana. Portanto, em viagem, passando pela Terra Santa, como veem, é um casal. Desde que eu os conheci sempre juntos, não é? Sempre juntos. Isso é um grande exemplo. 51 anos de convivência, 51 anos de vivência, 46 casados. Então, é um grande exemplo e o que nós ouvimos aqui. Vamos tirar isso como bons exemplos. E é assim. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo que me ofereceu. E esperemos ficar... Fui a São Giovanni para fortificar Amazônia. São Giovanni. Ah, foi a São Giovanni. Sim, fui a São Giovanni para fortificar Amazônia. Porque Amazônia acendeu uma vela. Ah, estive lá. Fui a Ascara Santa também, o Santuário das Caras Santas. ofereci também uma vela. Eu é que não me dou bem com essa São Giovanni. Yeah. o Santuário das Caras Santas.